Está estudando para o concurso do MP São Paulo e está achando que não vai conseguir por conta da matemática? Vai ter que compensar nas outras matérias? Então vem comigo até o final nesse vídeo que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo vou te ensinar como gabaritar a prova do MP São Paulo em 20 minutos. Você vai aprender assuntos essenciais para gabaritar em 20 minutos. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E esse é o primeiro passo para você aprender matemática. E também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar na descrição, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Então, se bora lá, o aulão de hoje é como gabaritar a prova do MP São Paulo em 20 minutos. Você vai aprender. É o aulão do MP São Paulo. Vamos quebrar tudo. Mas Renato, está muito bom para ser verdade você falando isso. Isso não funciona para mim. Eu não consigo, galera. Se nós não estivéssemos vivenciando diariamente, vai aparecer aqui embaixo, diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, eu também iria ficar com o pé atrás da orelha falando, pô, será que serve para mim isso? Serve para todo mundo, como é o caso do nosso aluno Bruno Marques aqui. O caso do nosso aluno Bruno Marques. Conheci o MPP através de um amigo da faculdade, que foi aprovado no concurso da Sabesp em 2018, em segundo lugar. Olha aí. Então, em janeiro de 2019, decidi estudar com vocês. Primeiro comecei com as aulas no YouTube, e depois comprei o curso voltado para o concurso de auxiliar de promotoria do MP São Paulo, com as dicas dos professores para gabaritar Cadinho, Mulher Maravilha, Teorema do Tio Pitch, Equação do Primeiro Grau, vindo sempre em forma de probleminha, Regra de Três com as Magníficas Inversas e Indiretas, finalmente a luz chegou para mim. De dez questões de matemática, acertei nove. Teve uma prova do MP São Paulo, e de dez ele acertou nove. Olha que legal. Gostaria de agradecer a todos da família MPP, ou seja, faz parte, em especial os professores Tio Renato e Tio Marcão, a brincadeira que a gente faz, né? Pelas dicas e orientações nessa caminhada de seis meses. Um grande abraço e acredite, galera. Perdão. Matemática é para passar. Em seis meses ele saiu lá desesperado para acertar nove em dez questões com o curso do MP São Paulo. E é isso que eu quero de você. Por isso que eu digo que o método funciona e funciona para todos. Eu tenho certeza disso. Então, simbora lá. Obrigado, Bruno. Parabéns. Fico muito feliz de ler o seu depoimento e saber que o método, mais uma vez, transformou a vida das pessoas. E as pessoas realizando o seu sonho através do método. Vamos lá? Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. Aqui está o do Marcão. E simbora começar. Vou deixar só a tela aqui para a gente brincar direitinho. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a divisória. A rodovia BR-230 transamazônica tem um comprimento de aproximadamente 4.200 quilômetros. O número de dias necessários para um veículo completar toda a extensão da rodovia percorrendo 140 quilômetros diariamente. Ou seja, qual o total que ele tem que percorrer? Ele tem que percorrer um total de 4.200 quilômetros. Sendo que, diariamente, ou seja, de um dia, ele percorre 140 quilômetros. Então, o que eu tenho que fazer para achar a quantidade de dias? Opa, voltou? Volta. O que eu tenho que fazer para achar a quantidade de dias? Eu tenho que pegar 4.200 e dividir por 140. Vou fazer a divisão assim, que fica melhor. Então, 4.200, dividir por 140, corta o zero. 420, dividido por 14. Agora sim, eu vou fazer essa conta. Galera, lembra disso. Na hora de dividir para encontrar a resposta, pega aí o método MPP. Olhe sempre para a resposta. Nas opções, ou é 2 ou é 3, né? Então, é 2, 28. Vamos ver 14 vezes 3, né? 3 vezes 4, 12. Opa, só pode ser o 3. Maravilha. Está aí a resposta. Nem termina. Gabarito, letra E. Nem troca ideia. Beleza? Por quê? Total que ele tem é 4.200 quilômetros. E um dia ele faz 140. Então, para saber quantos dias, eu pego 4.200, divido por 140. Corta o zero. 420 por 14 dá 30, na real, né? Porque aqui vai ficar zero. Então, 30. Letra E. Marca aí o V da vitória. E simbora fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Simbora. O que diz essa próxima questão? Ayrton é responsável por gerenciar a produção de determinado setor de uma empresa de componentes eletrônicos. Ele observou que a produção de seu funcionário mais rápido mais rápido que é o Ronaldo estava 50% maior que a de seu funcionário mais lento Marcelo. Então, o Ronaldo é o Marcelo mais 50%, né? Isso significa pelo fato de enquanto o Ronaldo produzia 1.800 peças Marcelo produzia. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer, galera? O Ronaldo é maior 50%, né? Então, o que você vai fazer aqui, galera? O Ronaldo você tem o Ronaldo e tem o Marcelo, né? Primeiro, a questão é de quê? Porcentagem. Por que a questão é de porcentagem, galera? Porque aqui, ó tá aparecendo porcentagem Como vocês sabem que o problema é de porcentagem? Vai aparecer porcentagem Aí é só você botar o valor no lugar certo Ele falou Quando o Ronaldo Eita, voltando, né? Tá doido isso, né? O que tá acontecendo que tá voltando? Tá voltando? Doideira Quando o Ronaldo, galera O que ele perguntou? Quando o Ronaldo tiver feito 1.800 peças Quantas o Marcelo vai fazer, né? Então, o Ronaldo Vai fazer 1.800 peças Tudo bem? Sendo o quê? Ele É 50% A mais Que o Marcelo Então, o Ronaldo é 100% Mais 50% Olha que lindo O Ronaldo é 100% Mais 50% Ou seja, o Ronaldo é 150% Não entendi, Renato Gente Ele não é 50% Maior, né? 50% Maior Ele é mais rápido Ele é 50% Mais rápido Então, o Ronaldo 1.800 é O valor do Marcelo Que é 100 Mais 50% É maior, né? E aí o Marcelo Vai ser X Que é 100% Falei bola? E agora Lembra Porcentagem na prova Arma a regrinha de 3 Multiplica Cruzado Sempre Corta um zero Né? E aí como é que fica a brincadeira? 15 vezes X Dá 15X 1.800 Vezes 10 Dá 18.000 Daí X É 18.000 Divididos por 15 Tá aí Agora é só fazer essa conta Lembra Lembra Na hora de dividir Para encontrar a resposta É só olhar para a resposta 1 1 1 1 E aqui tem 9, né? Aqui vai ser 1 Falei bola? Já posso eliminar a letra E Tudo bem? É 15 vezes 1 Dá 15 Para 18 Sobram 3 30 Olha que lindo O próximo é 2 Precisa nem continuar A única que tem 1 e 2 É a letra C De concurso do MP São Paulo Que você vai ser aprovado Dá 1.200 E realmente dá 1.200 Porque sobra, né? Vai dar zero E aí você vai botar esses dois zeros aí Mas na prova Por favor Pelo amor de Deus Não inventa moda De continuar a conta Você já resolveu o teu problema Tá legal? Então se embora lá Fazer a próxima Próxima questão Simbora Vamos lá Questãozinha de fração Vai cair na prova Sim ou com certeza? Simbora Segundo a pesquisa De informações básicas Municipais do IBGE Em 2014 Só um décimo Dos municípios brasileiros Tinha Ao menos Uma sala De cinema Sabendo que o número De municípios Que não tinham Nenhuma sala de cinema É 5.013 É correto afirmar Que o total De municípios Meu Deus Como é que eu vou fazer isso Renato? Pensa aqui comigo Você quer o total Tudo bem? Vou botar aqui Que eu quero o total Show de bola E aí É ao menos Uma Vou escrever aqui Ao menos Uma É um décimo E aí Os que não tem São nove décimos Né? Os que não tem Representam Nove décimos Pronto Ué Por que Renato? Nove décimos Pensa aqui comigo Vou até Melhorar essa fração aqui Aqui é um décimo Logo Ó Ao menos Uma é um décimo O que não tem É o que sobra Galera Pra achar o que sobra Tem duas maneiras Pra você fazer Primeira É um décimo O inteiro é dez décimos Então você pode fazer Dez décimos Menos Um décimo Que vai dar Nove décimos Primeira maneira E a segunda maneira Que é bem mais prática Você tem um décimo Não é? É só você pegar O de baixo E diminuir Do de cima Dez menos um Dá nove Décimos Tá? A fração tem que continuar Então você tem Essas duas maneiras De chegar no nove décimos Tudo bem? Dá o teu print aí Copia Agora pessoal O que é que vocês vão fazer Aqui na humildade? O que é que vocês vão fazer Na humildade? Ele falou Que os que não tinham Nenhuma sala Eram cinco mil e treze Então Nove décimos É igual a Cinco mil e treze Olha que legal Renato Eu não entendi Por que nove décimos É igual a cinco mil e treze Por que? A fração que representa Quem não tem É nove décimos E ele falou Que cinco mil e treze Não tinham Então nove décimos É igual a Cinco mil e treze Agora o que é que eu vou fazer Olha pra cá Eu tenho nove décimos Igual A cinco mil e treze Se liga no método Ó Nove décimos Igual a cinco mil e treze Se liga Se liga no método Galera Sempre 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 Que você tiver Uma fração Uma fração Igual Um valor O que é que você vai fazer? Você vai Dividir pelo de cima E multiplicar pelo de baixo Que assim você já chega no total Tudo bem? Então como é que é? Sempre que você tiver uma fração Igual ao valor O que é que tu faz? Divide pelo de cima E multiplica pelo de baixo Já acha o total Então como é que vai ficar a brincadeira? Olha que legal Você vai fazer cinco mil e treze Divididos por nove Isso vai dar Quinhentos e cinquenta e sete Agora tu vai pegar isso E vai multiplicar por Dez Cinquenta e sete Vezes dez Dá cinco mil Quinhentos e setenta Tá aí Qual é o meu gabarito? Letra C Marco o V da vitória Na letra C Maravilha, né? Sensacional Cinco mil Quinhentos e setenta É a minha resposta Maravilha, né? Show 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 Então se embora Fazer a próxima Vamos lá Próxima questão Vamos lá Considere um recipiente Na forma de um bloco retangular De base quadrada Mostrado na figura Cujo volume é igual A doze mil centímetros Esse daqui é cúbicos, tá? Desse modo É correto afirmar Que a medida Em centímetros Da altura Desse recipiente Indicada por H Na figura é Ai meu Deus Galera Volume É um paralepípedo Você multiplica As três dimensões Então você vai fazer Vinte Vezes vinte Vezes H E isso vai ter que dar Doze mil Né? O volume Ele não falou que é doze mil Quando você multiplicar Vinte Por vinte Por H Tem que dar doze mil Vinte vezes vinte É quatrocentos H Igual A doze mil Quatrocentos Está multiplicando Vai pra lá Dividindo Então é doze mil Divididos por Quatrocentos Show? Os dois zeros vão embora Cento e vinte por quatro Dá Trintão, né? Então Quantos centímetros Está aí? Trinta centímetros Qual é O meu gabarito Letra C Marca aí Show? Então você multiplica Não tem caô Volume do paralepípedo Você multiplica As três dimensões E eu igualei a doze mil Porque esse era o volume Está legal? E aí Eu cheguei no meu gabarito Show? Maravilha Dá teu pausa Copia Simbora Fazer mais uma Vamos lá Mais uma de geometria Olha que legal Uma casa Com duzentos e setenta metros quadrados De área Construída Tem quatro dormitórios Do mesmo tamanho Mesmo tamanho Conforma o que? Quadrada Então são quatro quadrados Sabemos que as outras dependências Da casa Ocupam uma área De cento e setenta metros quadrados A largura De cada dormitório É que é a largura Ai meu Deus Gente Cada dormitório é um quadrado Então pedir a largura É a mesma coisa De pedir o lado Tá bom? Fica bem claro isso pra vocês Pedir a largura É a mesma coisa De pedir o lado Né? Então vamos lá Primeira coisa Qual é a área total? Tá voltando por quê Meu amor? Tá voltando por quê Meu amor? Deixa eu apagar isso aqui Tá voltando por quê Meu amor? Ó Vamos voltar Pronto Vai, vai Agora não volta mais não É um moleque Camikaze Aqui Deixa eu aqui Pronto Vai melhorar Tá Vamos lá Então ó Vamos lá Qual é a área total? Né? Uma casa A área total O total Da área É 270 metros quadrados Ele tem 4 dormitórios De forma quadrada As outras dependências As outras dependências Ocupam 170 metros quadrados Então a área que sobra Galera É a área dos dormitórios Então a área que sobra É 270 Menos 170 Que dá 100 Então sobram 100 metros quadrados Tudo bem? Aí ele quer Qual é o lado de cada Só que são 4 dormitórios Então Cada dormitório Povo lindo Cada dormitório Vamos lá Cada dormitório Vale 100 Dividido por 4 Tem área 25 metros quadrados Cada dormitório Tem área de 25 metros quadrados Cada dormitório Agora ele quer o lado Na real, né? Como é que é a área do quadrado? Como é um quadrado, né? É como se você tivesse aqui, ó Tá vendo? Esse quadrado aqui, ó E a área dele é 25 Você quer o lado Como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado É igual a 25 Aí você tem que pensar Qual o número ao quadrado Dá 25? É 5, né? Ou então É potência Vai para o outro lado Raiz Qual é a raiz quadrada De 25? É 5 Então Qual o lado De cada quadrado? 5 metros Tá aí Gabarito, letra C Marca o V da vitória E se embora Gabarito, letra C 5 metros Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha Tranquilo 5 metros Letra C Essa é a área Show? Beleza, né? Então se embora lá Para a próxima Ah Chegamos ao fim Ah Mas com essas questões Deixa eu voltar Com essas questões Você está apto Para gabaritar Óbvio Treinando muito Esse daqui Você vai aprender Os assuntos que com certeza Você acabou de aprender Os assuntos que com certeza Vão estar na tua prova Tá? E aí O lance é muito mais profundo A gente aprofunda muito E para isso Temos o nosso curso Do MP São Paulo Que é esse aqui Específico Tem toda a teoria de matemática E mais 3 bônus Então faz uma coisa Tem um convite Para você que chegou até aqui Se você chegou até aqui Você está de parabéns Tá? Muitos ficaram no caminho Aqui embaixo Em algum lugar Tem o link Da aula Do nosso curso Você clica E vem assistir Uma aula do nosso curso Você vai assistir Essa aula do nosso curso É uma aula do próprio curso Vai ver casos de sucesso De pessoas que estudaram Com meta do MPP E transformaram suas vidas E o próximo será você E além disso Você vai ver os 3 bônus Que nós preparamos para vocês Tá legal? Então clica aí Quando eu acabar Que tem a mensagem agora Clica aí Tenho certeza Que tu não vai se arrepender Então vamos lá Nossa mensagem Ninguém é tão grande Que não possa aprender Nem tão pequeno Que não possa ensinar Todo mundo O tempo todo A gente está aprendendo Pô, tu aprende o tempo todo O tempo todo Eu estou estudando Tá legal? E eu tenho duas formas De aprender Que dão super certo para mim Primeiro Estudando Que é a melhor forma Segundo Ensinando Quanto mais eu ensino Mais eu aprendo E obrigado a vocês Por estarem aqui Show de bola Beleza então galera Muito obrigado a todos Que participaram desse aula Foi uma maravilha Deixa anotado Toda terça Oito horas Aulão Para o MP São Paulo E se embora Valeu galera Um beijo Até a próxima